O último dia de aula antes das férias, teve uma atividade bem diferente no Colégio Marista. As crianças tiveram contato pela primeira vez com uma cabritinha. Ô produção, mas é cabritinha ou é bode? É cabritinha? Ah tá! O objetivo era apresentar o animalzinho pra eles e melhorar o desenvolvimento cognitivo dos pequenos. Hoje é o último dia de aula nesta escola e pra essa garotada se despedir desse primeiro semestre, essa turma aqui do Infantil 2 tem uma visita bastante especial. Olha só gente, que fofura! Uma cabritinha! Durante toda a semana as crianças estão interagindo com os animais. Já passaram por aqui cachorrinhos, a galinha e dessa vez chegou a hora da cabrita. É o nome dela, né? Ser apresentada pras crianças. E olha, eles estão adorando! A professora explicou pra gente que é realmente um trabalho de interação pra incentivar esse contato e também pras crianças conhecerem os animais. Professora, então explica pra gente por que que essa cabritinha tá aqui no meio da sala? O que que aconteceu? Nós realizamos o trabalho de investigação com as crianças que surge a partir da curiosidade deles. E durante as brincadeiras eles estavam brincando com as miniaturas de animais e surgiu a curiosidade, o que eles gostam de comer, onde eles vivem. Surgindo o projeto Animais da Fazendinha. E surgiu esse projeto, eles levaram para casa pesquisas pra fazer com as famílias. E dessas pesquisas surgiu a ideia de trazer pra dentro da sala de aula os animais da fazendinha pra eles poderem vivenciar essa aprendizagem no dia a dia na sala. Eles ficaram encantados, surpresos, eles gostaram muito de poder vivenciar esse momento, ouvir o som dos animais, fazer carinho, dar o mamar.